Este bolo é o meu presente Uau, tá demais Ah, oi, foi você mesma quem fez? Sim, mas é claro que eu tive a ajuda da mamãe nas partes difíceis Mas, tá meio torto ali no meio Ah, é que enquanto eu colocava o chocolate branco Eu pensei no sono se mudando e como nunca mais nos veríamos Então, eu comecei a chorar e acabei errando ali Sana, esse daqui é o presente que eu trouxe pra você O que é isso? É estranho Não é estranho, é uma isca Ah, daquelas que usam pra pescar? Você tem feito isso bastante ultimamente Fui eu mesmo que fiz, você tá incrivelmente bem feita É estranha Falando nisso, o que você trouxe, hein, maninha? Esse aqui é o meu Tcharam! O que que é isso, hein? Tá ridículo Só fez de um lado O que posso fazer? Fiz o meu melhor, mas não pude terminar a tempo Me desculpa, Sana Foi tudo que pude fazer Tá tudo bem Sana K, qual é o seu presente? Bem, isso foi o que eu fiz Na verdade Eu fiz uma canção pro Sana Não, não é que eu tenha composto uma coisa desse tipo, mas O meu professor de violino me ensinou várias coisas Porém, eu só consegui aprender uma parte dela Você quer ouvir? Claro Então lá vai Fim de violino me ensinou várias pessoas E aí Sim Eu só sei até aqui. Eu com certeza vou terminar essa canção na próxima vez que nos encontrarmos. Então eu peço que espere. Uhum. Eu peço que espere. Eu peço que espere. Eu peço que espere. Eu peço que espere.